Isso é uma cápsula e nós vamos falar da isenção do imposto de importação de equipamentos Wi-Fi 6. Olha só, o governo Lula fez uma coisa certa, mas é lógico, já está desagradando muita gente. Vamos entender esse assunto? Essa notícia foi sugerida por Fernando Duprá, eu mesmo, Ricardo Albuquerque e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu a notícia. Obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal. Pois bem, aparelhos Wi-Fi 6 é a sexta geração do Wi-Fi, que também é equivalente às antenas, à estrutura de celular da geração 6 também, que já está vindo por ali. Aqui no Brasil, recentemente, alguns locais do Brasil já tem o G5, a versão 5, a geração 5 do celular, mas está vindo aí já a geração 6ª. E o Lula andou viajando para a China, vocês sabem, a China é o grande fornecedor desse tipo de coisa, e aparentemente uma das coisas que o Lula arriou as calças lá para o Xi Jinping usar ele foi justamente diminuir o imposto de importação de aparelhos Wi-Fi. Eu acho ótimo, na boa, não tem problema nenhum, acho excelente, porque menos imposto é sempre melhor para todo mundo. Agora, eu fico mais feliz ainda em saber que um monte de protecionista brasileiro, aquele pessoal que gosta, não, que temos que resguardar a indústria nacional e coisa e tal, ficou chorando com isso. A Intelbras é uma empresa brasileira, produz coisas de muito boa qualidade, eu tenho produtos da Intelbras, e ela está reclamando que, ah, mas não pode porque tem que tirar tal coisa, porque o Wi-Fi 6 vai prejudicar. Gente, eu acho o cúmulo do absurdo isso, o cara reclamar de diminuição de imposto, não pode. Se você quer fazer isso, reclama dos impostos aqui no Brasil, fala, não, diminui o meu imposto também, para eu conseguir competir com o negócio da China. Mas não é isso que eles querem, o que eles querem é que o governo brasileiro bote imposto no produto chinês para eles poderem competir tranquilos aqui. Não, não tem que ser assim, tem que diminuir o imposto seu para equiparar com o que está lá na China, porque aí, no final das contas, se o custo de produção lá na China for efetivamente melhor do que o seu aqui, está na hora de você sair do mercado e deixa o produto de melhor qualidade, mais barato, entrar no mercado, muito melhor. Mas aí vai ser que vai ter o pessoal, ai, mas meu Deus, e a segurança nacional, para com isso. O Brasil já não produz quase nada mesmo, se os Estados Unidos fizerem um embargo, como está fazendo com a Rússia aqui no Brasil, não vai ter nada que a gente possa produzir de qualquer forma. Isso daí é uma ilusão, esse pessoal já compra chip pronto para fazer esses produtos, no final das contas, em termos de tecnologia nacional mesmo, é mínimo. Enfim, o que ele está colocando aqui é que teria que ter um imposto para voltar a esse imposto para não prejudicar a indústria nacional. Acho um absurdo completo, protecionismo não resolve problema nenhum. Por quê? Porque prejudica a economia como um todo. Você cria mais obstáculos para a economia, para supostamente equilibrar as coisas, mas ao criar novos obstáculos, esses obstáculos existem, ou seja, a economia como um todo está mais travada, está mais com dificuldade de comprar. O correto seria, novamente, o empresário brasileiro reclamar do imposto excessivo no Brasil, que isso eu concordo plenamente, realmente tem imposto demais no Brasil, está mais do que na hora de cortar imposto aqui. E aí, isso sim seria justo para desobstruir a economia. É o que eu falo para o pessoal, o valor é gerado, a riqueza de um país é gerada em trocas voluntárias. Quanto mais trocas voluntárias acontecerem na sociedade, mais valor é gerado, mais a economia cresce. Então, quando você cria imposto, você aumenta o preço. No que você aumenta o preço, automaticamente menos pessoas vão poder comprar daquilo ali. Você vai ter menos trocas voluntárias com aquele produto. Então, você vai ter uma economia que está obstacularizada, ela está diminuída, ela tem menos transações do que ela poderia ter. O que se deve buscar é o contrário, o máximo de relações, o máximo de compra e venda entre pessoas. Isso é que gera riqueza no final das contas. Enfim, muito triste aqui que o pessoal da indústria nacional esteja reclamando disso, mas acho que nesse caso aqui o governo Lula acertou. Tem que liberar a importação mesmo, tem que tirar imposto disso aí. Deveria tirar imposto de tudo. Agora, isso que eu falo, por que tirar imposto disso daqui e não tirar imposto da Shem, da Shopee? Qual a diferença? Deixa o pessoal comprar e vender, não tem esse negócio. Ah, mas está comprando do exterior, está levando empregos para o exterior. Não existe isso. O importante é que se gerou riqueza. Quanto mais trocas desse tipo tiverem, vai gerar mais riqueza. E essa riqueza vai acabar circulando na economia e ajudando em outros pontos também. Enfim, é isso aí. O governo Lula acertou. Quem diria? Baixou imposto, né? É caso raro. Aproveitem, porque fora isso, o que tem de imposto sendo criado pelo governo Lula não está no gibi. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador por valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.